Valendo. Valendo. Faz um vai e vem de mar. E tonto lambi. O sal que estava ali. Águas do Nilo. Um mito eu sugiro. Pra te abordar. Mas o livro que se abre é seu olhar. E vesgo sentir. Que a vida estava ali. Pra que vou fingir que há sombras em você. Pra que demorar novelas de TV. Desmistificar. Minha vida e vós me ser. E hieroglífica. Segredos nas paredes de um apê. Águas do Nilo. Você. Águas do Nilo. Um mito eu sugiro. Um mito eu sugiro. Pra te abordar. Um mito eu sugiro. Mas o livro que se abre é seu olhar. Um mito eu sugiro. Um mito eu sugiro. Um mito. Obrigado. Um mito eu sugiro. E aqui vai. Um mito eu sugiro. Águas do Nilo Você